Professor Robert Roberto de Andrade Martins, você trabalha com yoga e meditação. Isso quer dizer que você faz várias posturas físicas de yoga para meditar? Não, não é exatamente isso. Yoga aqui no ocidente acaba sendo confundido com um tipo de ginástica, com posturas difíceis, mas meditação não tem relação direta com posturas difíceis. É um processo interno que exige apenas que a gente esteja em uma postura em que o corpo não incomoda e que não exige que a pessoa tenha um treinamento físico especial. Todo mundo sabe pensar e meditar. É necessário aprender alguma coisa sobre isso? Sim, é preciso aprender. Meditar não é pensar, é uma coisa bem diferente. Meditar não é pegar um assunto qualquer, ficar pensando a respeito dele. Isso é um sentido natural, comum, que a gente costuma aplicar para essa palavra no dia a dia. Mas eu estou falando de meditação num sentido diferente, dessa tradição desenvolvida na Índia há muito tempo e que nos ensina a trabalhar a nossa mente e trabalhar os níveis mais profundos do nosso ser e que precisa ser aprendido. Isso não é efetivo. A gente não sabe fazer isso se não aprender. E que tipo de meditação é esta que você faz e ensina? Bem, esse tipo é um tipo que se chama Raja Yoga. É um ramo do Yoga que foi transmitido por um sábio indiano que viveu talvez três séculos antes de Cristo, chamado Patanjali. E é um ramo muito tradicional do Yoga indiano. E cuja ênfase, a parte mais importante desse tipo de Yoga, é justamente a parte interna. Essa parte que envolve práticas de concentração, de meditação e outros e que a parte física existe, mas ela é secundária, não é a mais importante. O objetivo da meditação é relaxar e ficar tranquilo para eliminar o estresse? Esse não é o objetivo desse tipo de meditação. É claro que é uma coisa boa você ser capaz de relaxar, de obter tranquilidade, de eliminar estresse, mas a meditação vai muito além disso. Antes de meditar, é importante você conseguir relaxar, controlar a sua mente, chegar a um estado de tranquilidade. Mas isso é apenas o iniciozinho, é apenas o princípio para depois você se dedicar a práticas internas muito mais avançadas do que isso. Eu já fiz aulas de Yoga com um instrutor que conduziu um relaxamento, sugeria que imaginássemos várias coisas, como uma rosa, por exemplo. É esse o tipo de meditação que você faz? Não, não é esse tipo. É possível fazer práticas em que a gente fica imaginando coisas, seja por vontade própria ou então porque alguém sugeriu, mas isso não é a prática tradicional indiana que a gente chama de Dhyana e que é a meditação tradicional que foi ensinada pelo Sabi Patanjali. A meditação dessa linha de Yoga, que se chama Dhyana, ela é um processo que vem de dentro. Não é um processo pelo qual a gente fica criando ideias, criando imagens e colocando dentro da mente. Ela revela uma sabedoria interna. Você disse que na meditação a pessoa aprende a fazer várias coisas diferentes daquelas que a gente faz no dia a dia. A meditação serve para sair do corpo, fazer viagem astral, obter clara evidência? Não, esse não é o objetivo da meditação de acordo com a linha de Yoga que eu estou trabalhando. Esses tipos de poderes todos, eles são descritos na literatura indiana tradicional, são chamados de Siddhis, são esses poderes, essas perfecções, poderes que a gente pode chamar de paranormais na nossa linguagem ocidental. Isso não é o objetivo, isso são coisas consideradas negativas dentro do Raja Yoga tradicional de Patanjali. Por que é negativo? Porque essas coisas vão despertar uma vaidade nas pessoas que conseguem esses poderes e elas vão se desviar de objetivos mais importantes, o objetivo do seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Meditar tem o mesmo significado em todos os tipos de Yoga? Não, há vários tipos de Yoga e nele o significado de meditação é diferente. Isso que eu estou explicando se refere sempre a uma linhagem de trabalho chamada Raja Yoga, mas existem muitos outros tipos de Yogas tradicionais também na Índia. Dentro do Raja Yoga, a meditação é um processo que leva a um estado alterado de consciência. Nesse estado alterado de consciência, a pessoa tem acesso a um novo modo de obter informações, conhecimentos, de responder a perguntas, de receber orientações a respeito da sua própria trajetória espiritual que vem de dentro, não vem de outra pessoa. Esse é o diferencial desse tipo de meditação. O que ocorre com a pessoa durante a meditação, nesse tipo de Yoga? Bom, isso é uma coisa difícil de explicar e que a pessoa só vai ficar sabendo, de fato, quando é da porvivência própria entrar nesse estado meditativo. A gente pode fornecer algumas informações que ajudam a entender, explicando qual é a concepção indiana tradicional sobre o que é o ser humano, quais são as suas capacidades, quais são os seus níveis ou camadas, qual é a sua essência. Isso vai permitir entender que durante esse processo de meditação, a pessoa ativa capacidades que não são usadas no dia a dia. Mas, nesse momento, eu vou ficar devendo uma resposta mais completa. O que eu posso garantir é que esse processo de meditação leva a resultados, sim, muito importantes, muito bons, e que quando a pessoa consegue dominar essa técnica, entrar em estados meditativos, isso é um recurso essencial para a sua caminhada espiritual. E aí